Olá, sejam bem-vindos a mais um P-Responde! P-Responde tem emoções misturadas. Vocês devem estar percebendo que temos aqui a presença ilustre do John Ray pra vocês questionarem todas as questões do draft, porque o time está em crise, Damage? Crise. Hoje nós temos as perguntas convencionais que vocês mandam todas as semanas, mas a gente vai fazer com a dinâmica como a gente já fez no split passado, do John Ray explicando por que está... Crise. Eu não sei se crise é uma palavra tão correta, mas acho que por que a gente estava numa crescente tão gostosinha pra gente assistir e de repente... uma desandada, né? A crise chegou. A crise ela demora, mas ela chega. Da última vez o vídeo salvou nós. É verdade. Então, essa é a nossa carta na manga, especial que a gente voltou aos trilhos. Então, John Ray, por que a gente se classificou pros playoffs e desde então tá feia a coisa? Uma boa desculpa é falar que a gente tá testando coisas. Mas a verdade não é essa. De fato, a gente teve um começo de campeonato muito bom, acho que a gente ter... o fato de a gente ter mantido a base, ter mantido todos os players, na verdade, fez com que desde o início a gente já conseguisse engrenar, né? Então a gente já conhece o estilo de cada um, a gente sabe como trabalhar com cada um, então isso fez com que a gente tivesse um bom começo de campeonato. Mas eu diria que até mesmo antes da gente começar a perder, a fazer um 1, até mesmo antes do 0-2, teve algumas partidas que a gente meio que ganhou aos trancos e barrancos ali, sabe? Ou porque a gente tinha um draft muito mais favorável, ou porque algum jogador... O cara fechando esse lado dele, ou porque o nosso dano tava muito bom, mas tipo, fica fácil de ganhar. Ou porque algum jogador fez uma play muito insana sozinho, que não rolou muito, né? Só que a gente via tanto em treino, como também no CBLOL, a gente não tava conseguindo evoluir tanto, sabe? Tinha alguns pontos que a gente não tava conseguindo corrigir, então o resultado finalmente veio, né? Negativo no caso. Então a gente começou a empatar, 1 a 1, 1 a 1, e nas errosas que a gente teve, a gente foi num jogo que a gente jogou muito mal, na verdade. Então... e acabou tendo esse primeiro 2 a 0 agora, 0 a 2, né? Você diria que os erros que a gente tá vendo agora, já são erros que aconteciam talvez no treino? Com certeza. Então a gente consegue saber porque que a gente tá perdendo hoje. Não é um mistério. Não, não acho que seja um mistério, são erros que já estavam acontecendo, só que a partir do momento que chega no CBLOL e você consegue mascarar esses erros com a vitória, ou com uma jogada individual e isso traz a vitória, meio que você vai jogando pra debaixo do tapete, sabe? Depois do momento que a derrota vem, que os dias de treino são ruins, ou que a gente não consegue ter uma evolução constante, a gente percebe esses erros com maior urgência, sabe? Isso já vem acontecendo há algumas boas semanas. Essa é uma questão interessante, só pra contextualizar vocês como público. Tá tendo vários erros que são evidentes pra eles, mas como eles tão ganhando, parece que tá perfeito, porque tá ganhando, então não tá errando, né? Mas às vezes a gente ganha porque o time adversário acaba errando mais. No último P-Responde que a gente teve, aquela outra conversa, eu falava muito na Kiri que a gente tava evoluindo muito em treino, e isso era visível pra gente, só que o resultado ainda não aparecia. Ia levar um tempo até o resultado aparecer. Levar um tempo. Mais o que a gente esperou, né? A gente tinha que ganhar tudo pra eles quase ficarem, mas foi. E o mesmo vale pro lado contrário. Então os erros que a gente tava tendo, ou os nossos defeitos, foram coisas que a gente já reconheceu faz tempo, só que até isso realmente ser mostrado no CBLOL pro lado ruim, levou um tempo, né? Ao passo que desde que a gente reconheceu nossos erros e a gente foi melhorando, a gente já vem trabalhando especificamente algumas coisas, mudando algumas coisas há algumas semanas também, vai levar um tempo até ser transferido pro stage também, sabe? Então a origem do erro individual é que o time não tá jogando bem, ou o time não tá jogando bem por causa dos erros individuais? É, eu falei. Tem uns dois pontos. É, eu acho que a gente gera os erros em time. Acho que o nosso problema individual tá fazendo o nosso jogo ficar mais difícil. E o que a gente pode fazer pra melhorar os erros individuais? Acho que você tem que resolver sozinho também, porque você tem que focar no seu jogo, você tem que ver o que você tá errando. A gente tem uma call de drago, então cada pessoa, cada jogador tem um papel pra fazer isso acontecer. E cada um tem que estar focado nisso. Tipo, eu não posso estar, tipo, na hora do drago, pensando, falando, Damage, você tem que estar ali, você tem que fazer essa posição. Tipo, eu tenho que estar pensando no meu, porque se eu ficar falando o que o Damage vai fazer, provavelmente eu vou fazer o meu errado. E se eu fizer o meu errado, eu posso prejudicar o do Jinkedo. Sim. Aí na hora do Jinkedo fazer o dele, porque já tá meio errado, ele vai errar também porque, tipo, não tá citadinho. Vai tentar corrigir uma coisa. É, daí parece que é um erro em equipe, mas começou tudo com um individual. João, por que pop? Sim, direto. Eu já respondi por que Ari, então. O que você respondeu? Um pick em pop. Porque era roubado. Era roubado. Mas pop é roubado. Roubado é uma palavra forte, mas é forte. E o pick sempre é muito conversado em time, sabe? Então, não vai ter um pick que é empurrado pela Steph. O jogador não quer e vai jogar no stage. Ou o contrário. O jogador quer e a Steph não vai aceitar, no caso. Óbvio que tem questão, talvez, do campeão com o estilo do jogador e etc. Mas o nosso foco nessa reta final era ter a maior diversidade possível na nossa pool, né? Em questão estratégica também, em questão de picks. E principalmente por a gente não saber como é que vai ser o meta dos playoffs, como é que vai ser o meta mais pra frente. A gente tentou incluir na pool vários campeões diferentes, de estilos diferentes, de jeitos diferentes de se jogar. A pop é um vai um pouco pra esse caminho, sabe? É um campeão que realmente a gente sabe que é um estilo diferente do que a gente vem jogando. Talvez viria com o Kung. Mas é um campeão que a gente julgou o importante a gente ter na nossa pool. E o estilo do jogo é importante a gente ter na nossa pool também. E o Carioca tem individualmente. Eu vi muita gente comentando, né? Principalmente da comunidade. Por que insistir nesse campeão. Sabendo talvez não ser o estilo do Kaká, por não ser um campeão tão proativo. Isso é algo que obviamente é sabido por todos nós do time, seja staff, jogadores. A gente conhece os nossos jogadores, a gente conhece o Carioca, sabe os pontos fortes deles, né? Então, obviamente a gente tenta sempre jogar pra esse, explorar esses pontos fortes. Mas ao mesmo tempo, a partir do momento que a gente quer ser um time competitivo, ser um time campeão. E ele quer ser um jungle campeão, um jungle competitivo. A gente não precisa depender sempre do 100% dele ou de estar abusando do ponto forte dele pra ganhar, sabe? Ou não depender na auge do damage. Ou não depender do damage, de engage primária, coisa assim, sabe? Porque o meta muda, então não adianta nada a gente estar jogando igual de Nauts e na final o Nauts não ser bom, por exemplo. Então o meta não ser valorável pra isso. Então por isso que a gente foi rodando bastante o nosso leque de campeões, de estratégias, principalmente nesse final, sabe? A gente tem um cara que sempre tem algo a dizer. É um cara que passa confiança. E você foi muito importante em criar um bom ambiente para a equipe. Lá no início você parece um pouco estressado. Tem alguma coisa específica que te afeta? Ou é apenas a pressão da responsabilidade? A chama é o motivo da crise. Porque é o nosso povo da corte. Acho que todo mundo está um pouco estressado, né? Principalmente, eu já falei isso várias vezes. A gente não liga de estar perdendo agora ou não. Que é ruim. A gente não está tendo um desempenho bom. Tanto que tipo, no jogo contra a Laude eu não fiquei feliz da gente treinado porque... Querido ou não, o ponto ali meio que não valia nada a vitória já. Então pra gente o que importa mais é a nossa evolução como time. E é chato de ver a gente parando ou às vezes até piorando. Da onde a gente estava comparado no começo, enfim. E dentro de jogo, às vezes a gente acaba soltando alguma coisa chata. Mas também nunca é na maldade. Isso a gente se conhece. Se a gente quer evoluir como um time, se a gente quer ter uma sincronia mais forte, uma parceria. A gente também tem que se cobrar. A gente também tem que, às vezes, dar um puxão de orelha para o cara ficar mais atento na próxima situação. Só o Quinquedo Carioca se batendo esses dias mais ou menos. Ah, rola um clima entre vocês dois. Eu sempre que tenho um clima e o Quinquedo é verdade. Como é que é esse clima? Carioca tem um relacionamento muito abusivo comigo. Você é abusivo com eles, Carioca? Não, eu acho que eu sou normal. Só cobro o que eu tenho direito. É o que me irrita. Não é você falar tipo, o jogo tá troll. Isso aí todo mundo faz. O Quinquedo faz. O Wiser faz. Todo mundo faz. Só que, mano, Carioca, você bufa. Você fica bufando. E você só reclama o resto do jogo inteiro. Você começa... Não. Acontece mais assim... Isso tem que ir pro vídeo. Isso tá maravilhoso. Esse cara inteiro bufando. Porque às vezes o jogo tá tão ruim, tão ruim. Aí tipo, alguém fala... Ah, dá pra ganhar ainda. Aí tipo... Claro que a gente tem que jogar pra ganhar, né? Mas eu fico com o professor. Pô, mano. Os treinos já foram perdidos. Não é seu ponto, né? Não é pra ganhar. É, tipo, eu não quero roubar o ancião, tá ligado? Tipo... Porque... O nosso ponto no jogo é... É... Vai tá o Aralto, pega três Drake, sei lá. Aí chega, tipo, vinte minutos, os cara tá com três Drake. E... A gente fala, dá pra ganhar ainda. Aí eu pensei todo, mano. Vai ganhar o quê? Tá ligado? A gente vai ganhar e vai xingar os caras, vai precisar no Twitter. E aí você fica bufando. Não. Bufa, bufa. Que nem um porco. Como é que é que ele bufa? Fica bufando, mano. Porque o TT fica... Não, não. Ele fica... Ele faz isso. Ele faz isso também. Ah, você faz? Ele faz. Ele começa a frase fazendo isso e ele termina bufando. Aí eu fico estressado. Aí eu fico maluco. O Damage, quando ele tá puto, o Damage fala... Caralho, cara. Esse game tá... Tá uma bosta. Aí ele fica puto. E ele fica quieto. Ele fica quieto e começa a trollar. Tipo, ele começa a morrer nos lugares aleatórios porque ele tá puto. Ele morre e xinga o tio. Sim. Toma picote e fala... Tá, isso tem que precisar de atenção. Tá os quatro cara do bot e ele tá guardando o Baron sozinho. E ele... Ô, guys, tinha que pegar essa visão aqui, não. Mas tá os quatro bot. Aí ele fica quieto. Concorda, Damage? Não concordo. Não concorda? Não. Com qual pará você não concorda? Tudo. Acho que quando o Trigo tá puto ele fica mais quieto só. Quando o Trigo tá puto... É, ele só não fala nada e fica... Jogando sozinho. Joga em segredo. Joga em segredo. Joga em segredo. O que me deixa com raiva só é quando o Trigo, tipo... Ele faz alguma merda e culpa alguém, tá ligado? Ele culpa logo em seguida. Ele se mata e fala... Mas você não devia ter feito isso? Ele não falou nada, tá ligado? Ele não deu nenhuma calma. Ele só morreu e... E culpou alguém. Acho que quando o Dinkedo tá puto... O que acontece com o Dinkedo tá puto? Quando o Dinkedo tá puto ele... Acho que ele fica falando... Ah, ele fica falando... Ah, esse cara tá muito forte. Ah, esses caras aqui... Ai, meu Deus. O Dinkedo fala... O Mid está indo bot. Aí a gente... Morre os três no bot pro Mid. Aí ele volta pro Mid. Na primeira vez que o cara encosta no Mid... Nossa, mano, esse cara tá muito forte agora. Mas vai cortar tanto aqui, mano. Mentira, mano. Mentira. Mentira. Fala quando eu não tenho o que fazer. Quando eu não tenho o que fazer, eu falo... Mano, se alguém não vier aqui... Não tenho o que fazer. Quando o Dinkedo tá errando o farm, eu acho engraçado. Ele fica doido. Mano, mas ele... Entendeu aí, mano? No Speed Passado, eu acho que eu errei... Eu errei sem exagero. Acho que uns 13 Minions nas três... Eu lembro. Eu lembro disso. Tu fez o Switch, não? Juro, mano. Não, eu fiz o Switch Passado. Mano, eu queria pausar, velho. E o Dinkedo ficou rindo, né? 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 Aí eu saí ali porque eu bateu o cara. E disse... Por isso que eu não dei bem. Se eu não ia querer jogar o Veró. O que você faz quando você está errando? Em scrims? Eu sou muito bom em controlar... Quando você está errando... Você diz... Se eu vim aqui... Se eu vim aqui... Se eu vim aqui... Se eu vim aqui... Eu deixo minhas emoções. Você nunca fica frio com eles? Algumas vezes... Eu entendo, sabe? Algumas vezes... Você pode jogar mal. Estou perguntando se vai ser melhor para os playoffs. Com certeza. Você concorda, John? Com modo. Acho que analisar a nossa situação para os playoffs não é analisar o domingo depois do jogo contra a FURIA e o 0-2. É analisar tudo o que vem acontecendo aqui no dia a dia. Desde algumas semanas, quando a gente já teve conversas sérias sobre o nosso desempenho já sobre playoffs, sobre a nossa evolução. Analisar com certeza as conversas que a gente teve depois desse 0-2, né? Que não foram necessariamente propiciadas pelo 0-2 em si, pela derrota em si, pelo primeiro 0-2 do Spirit, etc. Mas a forma como as derrotas aconteceram, coisas que a gente pode mudar desde o dia a dia até coisas do dia do CBLOL, né? Do dia do Prop Stage. Então, a minha confiança, e acho que posso falar pelo dinheiro também, nossa confiança contra o staff em relação ao nosso time, ao nosso trabalho, aos players, vem disso, sabe? Então, saber do que a gente consegue construir de hoje até também chegar ao dia da nossa primeira partida. Então, a nossa confiança alta vem desses pontos, sabe? Então, esse foi o pen-respond de hoje. É... Esperamos que vocês tenham gostado. A importância desse pen-respond é trazer uma perspectiva do que que tá rolando no time, de mostrar pra vocês que é que muitas vezes a gente não entende o que acontece dentro do time, então a gente resume sempre, ah, mas é que perdemos porque o Karoq tá de Pop, ou perdemos porque o Demish tá de Yumi. Mas não é isso, tem várias coisas que acontecem, tem várias coisas que acontecem fora de jogo, dentro de jogo, vários problemas que a gente sabe, alguns problemas que a gente ainda não sabe que vai descobrir no meio do caminho, que se Deus quiser a gente arruma rápido, a tempo de ir bem nos play-offs, mas eu tenho certeza que a gente é um time com muito potencial. Falta pouco pra ser um time... Quantas chances de ganhar agora? No último split, você disse 5%. Fica na próxima semana. Essa é uma boa resposta. Você confia na gente? Eu confio, lógico. Eu acho super que a gente ganha. Por isso que eu não tô preocupado. Eu não estava preocupado com esse 0-2. E eu acho que o play-off é outra coisa, é outro bicho o play-off e eu nos considero um time muito bom em play-off. Então deixem seu like, deixem aí o seu sininho ativado, siga a nossa página, compartilhe, comente o que você achou, o que você gostaria de ver e não venham me falar que eu não fiz pergunta pro Wiser porque eu avisei ele antes, tá bom? Então ele tava ciente e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.